O nome de Deus da Pajente Só Ele pode tirar Meu destino é de cigarro Minha vida é cantar Carreguei a cruz nas costas Caí, surri, levantar Quem cruzou o meu caminho Com coroa de espinho Queria me coroar Quem fingiu ser meu amigo Só levo o que era meu Pra mim não vencer na arte Dinheiro por trás correr Jogando sujo comigo O seu dinheiro não valeu Quem desmanchou minha cama Hoje está comendo grana Pagando o que mereceu O que fiz a muito tempo Estou vendo reprisar Por despeito de alguém Porque eu saí de lá Nem entro nessa jogada Eu nunca ouvi falar São dois caras atendidos Meu nome é mais conhecido Eles só vão me ajudar Dar o pão pra quem tem fome É o que Deus ensinou Nas garras de um judeu Comi o pão que o galho amassou Escapei desse agiota Que sobe e prejudicou Saí cortando por fora Com um sabor de vitória Estou mostrando meu valor Obrigado